Eu, na verdade, estudei geografia para viajar o mundo e, no fim das contas, eu viajei o mundo fazendo sorvete. Nasci em São Paulo, mas fui criado a minha vida toda em Cajamar, aqui pertinho de São Paulo. Eu brinco sempre que eu sou naturalizado cajamarense, né? Como toda família que não conseguia pagar o aluguel em São Paulo, meu pai foi para Cajamar, comprou um terreno e a gente viveu lá. Boa parte da minha adolescência, da minha infância. Eu entrei na USP, cursei geografia na USP e tive uma outra atividade, um outro trabalho e, aos 29 anos, hoje eu estou com 47, eu descobri a gastronomia. Estudei no sul do Brasil, cozinha, quase um ano. Depois eu fui para a Argentina, estudei lá um tempo. Aí eu fui para a Espanha, quase dois anos. Da Espanha eu ganhei a bolsa para a Escola Nacional Superior de Confeitaria, na França. Nisso a Universidade do Sorvete da Itália me contratou, eu girei o mundo para eles. Eu cuidei de mercado da América Latina, dando aula. Já são mais de 30 países fazendo isso. E em 2015 eu abri a Escola Sorvete. Há dois anos a gente mudou para cá, a estrutura da gente aqui é fantástica. A escola hoje oferece cursos para grupos, cursos individuais, consultoria. A gente tem cursos intensivos, cursos que levam cinco dias. A gente tem cursos online agora e a gente agora inaugura esse mês uma experiência única no mundo. Que é uma coisa que tem até muito a ver com o que o Sebrae faz. Que é a primeira loja, a primeira sorveteria colaborativa do mundo. Mas a grande dificuldade é fazer as pessoas entenderem no começo que quando você entra, você precisa criar a sua própria receita. Quando você faz um curso onde alguém te dá uma receita pronta, você faz o negócio do outro. Você não faz o seu negócio. Então, e você não entende qual é o seu cliente, o que o seu cliente quer, quanto ele pode pagar. O Sebrae, ele é parceiro na medida em que ele complementa a outra parte da gente. A gente ensina as pessoas a fazer sorvete. E o Sebrae tem ensinado as pessoas a administrar o negócio. A própria história da loja colaborativa, que é única, né? Não existe no mundo uma loja colaborativa de sorvete. Vai ser um pouco disso. A gente está tendo até um pouco de preferência para as pessoas que já têm... Para esse projeto, que já passaram pelo Sebrae em alguma modalidade de curso. Porque eles vão gerir a loja com a gente durante um período. Então vai ser uma experiência real. Eu tomo sorvete todo dia, em todo lugar. E se você abrir o freezer da minha casa, tem lá sorvete de concorrente, de marca disso, daquilo. Eu saio comprando e vou provando. Eu não enjoo. Meu nome é Francisco Santana e essa é a minha escola e essa é a minha história. E a minha escola 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 e a escola e a minha escola e a 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 escola